É, gente, sumida estou! Ai, levantei muito rápido. Meu Deus, eu tô com um problema que toda vez que eu levanto eu fico tonto. E ressurgida estou, ó, Fênix. Conseguiu? Ah, mas tem um porém, né? Eu vou dar uma manobra aqui e eu vou bater a cabeça. Ah, é? É. Então dá pra subir mais, né? Olha. Eu vou bater a cabeça. O Kali tá tentando botar um guarda-sol aqui. Ai, fiquei tonta de novo, meu Deus. Não sei o que tá acontecendo comigo. Porque... Tô tentando botar um guarda-sol ali pra gente gravar um vídeo. Pra enviar pra uma marca. Um vídeo proposta. E acho que vou dar um rolezinho hoje pra vocês. Faz tempo que eu não ando aqui em casa. E aproveitar que não tá um sol dos inferno. Então vou gravar aqui o videozinho Rapidex. E vou estrear o shapeão novo que eu coloquei. Botei um shape novo. Shape do Your Name. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Shapeinho novo. Lixinha nova. Foda. Eu não gosto de... Eu não gosto de rixinha nova, não. Mas tá aí... Ó. Tá aí o... O shape novo. Muita gente sentiu falta desse shape, né? A gente fez... Na verdade, eu refiz o shape. E acrescentei o A no meu nome, né? Pra quem não sabe, eu mudei de nome. Meu nome é Luiza agora. Coloquei um adesivinho da Enxergue-se ali. E está aí o shapeito de Your Name. A frasezinha aqui ficou meio borrada. Porque não ficou muito boa a impressão. Mas dá pra ler. Deixa eu ver. Ó. Eu sei que te conheço de algum lugar. Tá aí. Bora testar esse shape. Foda que eu tô com tênis novo e lixa nova, né? E já aproveitando, falando de tênis e lixa e skate. A rifa do meu skate completo. Não esse aqui. O outro skate completo. Ainda tá rolando. Tá quase em 80%. É um skate completo. Todo gringo. Mais um shape novo. Por 3 reais. O link da rifa tá aqui na descrição do vídeo. Então, se você quer concorrer ao meu skate completo. Truque da Indy. Shape Maple. Roda bônus. Rolamento Reds. Lixa. Mob. E mais um shape novo. Zero da Enxergue-se. Por 3 reais. Essa é a hora. Quanto mais numerozinhos você comprar. Mais chance de ganhar o skate você tem. Pô, gente. 3 reais, né? Vem você comprar aquela coca lá que vai te fazer mal. Aquele salgadinho. Aquele chiclete. Aquele cigarro que eu sei que tem muita gente que fuma aí. Compre aí uma rifinha. Você pode ganhar um skate gringo. Mais um shape novo. Então, bora lá. Partiu. Pro rolezinho. Pro rolezinho. É, gente. Vamos lá, então. Rolezinho com shape novo. Tênis novo. E lixa nova. Vou mostrar pra vocês meu tênis aqui. Eu usei uma vez, né? Mas vamos lá. Lembrando que estou gordinha. Estou de dieta. Então vocês não reparem aí. Vamos lá. Até agora tudo de primeira, mas quase morrendo também, quando tá com tênis novo e lixa nova é ruim de acostumar. Comenta aí, vocês gostam de tênis e lixa nova? Porque eu não gosto. Gente do céu, tá um calor aqui em Floripa, um calor. Você tá me vendo bem? Acho que tá meio alto, peraí, deixa eu abaixar um pouquinho. Agora que eu tô voltando assim a pegar aquele rolê de skate, porque muita coisa mudou depois da minha transição, né? Depois do início da transição. Por exemplo, meu corpo, eu engordei muito. Aqui, olha só, tipo, gordurinha aqui, peito, barriga, muito, muito. Perna, nem se fala. Aqui, assim, engordei muito. Perdi músculo, perdi força. Então, foi uma parada que tá sendo uma parada que eu tô me readaptando e reaprendendo algumas coisas. E aí, esses últimos dias eu tenho dado um rolezinho. Mas com muito menos frequência do que eu andava antes, né? Entrei numa dieta porque eu engordei 6 quilos. Agora tô começando a perder de novo. Começando a dar, tipo, uma secada, assim. Tive que diminuir com o irmão, diminuir tempo de treino. Hoje eu vou pra pista e eu tento andar pelo menos uma hora, assim. Mas no outro dia já fico com as pernas cansadas, já corto cansado. Mas estamos aí na luta. Continuamos na luta. É, gente. O hormônio é uma parada que não dá pra brincar. É, eu tenho uma endócrina, né, que me acompanha pra ver os níveis de testosterona e tal. Pra quem não sabe, eu tô seguindo uma regra olímpica, então tudo bem arriscar. Mas bora lá continuar o rolê. Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu tomei um remédio que me faz ter a sensação de que eu tô sempre cheia, sabe? Quando você tá tipo estufada assim com a sua mão. E aí eu não tô comendo direito. Eu levanto e fico tonta. Fraco. Tipo, eu errei o tradeback ali já. Me deu uma tontura. Então por hoje eu vou parar. Descansar bem hoje. Vamos ver se eu dou um rolê amanhã. E ó. A pistinha tá lavadinha. Mini ramps também. E vamos ver se amanhã sai um rolêzinho. Pelo menos filmar uma parada legal pra vocês, né? Mas tá foda, gente, esse processo de extensão não tá sendo fácil. Mas estreamos o shape novo. Aí, ó. Lixinha. Shapeinho já deu uma gastada. Dá uma dó, né, gente? Dá uma dózinha. Mas é isso. Quem gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Link da rifa pra vocês participarem. Skate mais shape, três reais. Segue no Instagram todas as redes sociais. Arroba lunetask8. Beijo da Lu. E até a próxima. Tchau.